Eu vou ler um versículo apenas, mas depois vocês continuam com a Bíblia aberta, tá? É o 12 e 14 de Hebreus, diz assim ó, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, amém? Seguir a paz com todos, vírgula. E a santificação, ponto e vírgula, isso quer dizer que continua a frase, Sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é uma coisa tão básica para nós, né? Isso é tão básica para nós, a seguir a paz com todos. O que é a paz? Nós aprendemos sobre a paz, mas a gente foca só numa versão dela. Mas há duas. Há a paz como um ato e há a paz como um estado. A paz como um ato é aquela paz que, se estiver em conflito numa família, numa pessoa, numa nação, e aí entra o conselheiro, entra aquele que pode apaziguar, e aí então vem a paz. Essa é a paz como um ato. Mas a paz como um estado, ela é uma paz que se dá dentro de nós. É uma paz diferente, é uma paz que perdura. É uma paz que independe do que está fora, dos conflitos que estão fora. O Senhor Jesus, ele fez a diferença muito clara para nós em São João, quando ele disse para os seus discípulos, eu vos dou, eu dou a minha paz, a minha paz, eu vos dou. E ela não é como a do mundo. Não é como a do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo é a paz como um ato. Está em conflito, e de repente o conflito cessou, chegaram a um acordo, agora tem paz. Essa é um ato de paz. Mas a paz como estado, é algo que só Deus pode dar. E o apóstolo São Paulo pega isso de uma maneira muito reveladora de Deus, lá na carta aos Efésios, e ele diz com muita clareza que a paz, essa paz, é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Esta paz nós não conseguimos em outro lugar. Nós não conseguimos em outra instância, a não ser dada pelo Espírito de Deus a nós. Esta é a paz que está dentro de cada um. E o apóstolo aqui, ele diz, o escritor diz que nós devemos seguir a paz com todos. E a gente só pode ter paz com os de fora, se a gente tem dentro de nós. Se não, fica apenas pela convenção. Eu não digo isso para ti, porque eu sou pastor, viu? Porque se eu não fosse pastor, tu ia ver o que... Ah, está bom, escapei porque camarada é pastor, mas vontade de bater ele tem, vontade de brigar ele tem. Olha, eu não faço isso contigo, porque eu aprendi do meu pai, tenho educação. Se não, quer dizer, há um freio que veio do pai, há um freio que vem do título, Há um freio que vem do academicismo, eu não faço isso porque eu sou um cara estudado. Olha, eu só não te digo mais, porque aí eu perco o meu emprego. É, e aí então fica um clima de paz. Não brigou, não foi para a via de fatos. Mas essa não é a paz que Jesus deu para nós. A paz que o Senhor dá para nós é uma paz que independe disso. Você é provocado, mas você não cede a provocação. Você é tentado, mas você não cede a tentação. É esta dimensão de paz que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, irmãos. Mas às vezes não seguimos. Às vezes a gente vai para a briga. Seguia a paz com todos e ele dizia a santificação. Bem, a santificação. Quando nós olhamos a palavra santificação. O que é a palavra? Eu trabalho com comunicação e eu fiquei espantado quando eu descobri que a palavra, as palavras, elas são apenas símbolos, são, que apontam para algum ser, alguma coisa, um estado, uma realização. Então quando você fala de santificação, a palavra santificação, qual é a definição que tem esta palavra? É um movimento. Palavra santificação é um movimento. É um movimento que acontece dentro de nós, para levar o estado. O estado de santidade. Santidade é o estado. E santificação é um movimento. É um movimento que se dá dentro de nós, no nosso coração. E como é que esse movimento se dá? Ele se dá pelo pai, pelo filho, pelo Espírito Santo. Pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sacrifício dele e pela sua palavra. São instrumentos usados pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo, para nos santificar. E não tem outro meio. Essa santificação, esse movimento de santificação interno. Não tem outro lugar, não tem outro instrumento, não tem um outro meio. É através de Deus. Que vai nos levar para o estado, aí é o estado de santidade. Estado de graça. Agora o difícil, irmãos, é que nós aprendemos que santificação é para fora. É fora. É a aparência. É o esteiro tipado. E não é. É interno. É dentro. É dentro. As religiões, principalmente as orientais, elas têm um alto grau de santificação. O judaísmo mesmo é, se você pegar o Antigo Testamento, só que é para fora. Para fora. Tem ritual, tem simbolismo. Quase todas as religiões oriental e também ocidental, eles tinham o batismo. Que era o símbolo de limpeza, de purificação. Estado de santidade. E a revelação bíblica foi vindo, foi vindo, foi vindo. E quando chega no Novo Testamento, esta revelação se dá, completa na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o Senhor mostrou, para os judeus, e para nós, e para o mundo inteiro, aonde se dá a santificação, e como ela se dá. Aí ele mostrou. E foi a briga dele o tempo todo com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, com a liderança de Israel. E com o povo também. Porque eles haviam aprendido, uma santificação externa. E aí ele, pega isso com uma, força aqui, divina, e mostra para eles, aonde eles estavam doentes, aonde eles estavam comprometidos, aonde eles estavam, perdendo a luta, para o próprio inimigo. No seu interior. Não é por acaso, que quando ele fala aquela parábola, que, vocês coam, o mosquito, e engolem o camelo. Está falando disso. Oh, vocês são igual, sepultura, pintada de cal por fora, toda bonitinha, toda limpinha, mas lá dentro, tem ossos de defuntos. Defuntos. Vocês são igual. Vocês são iguais. E eles ficavam bravos, com o Senhor Jesus. Agora veja bem, o que ele diz aqui. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor. Ninguém. E quando Deus diz, ninguém, é ninguém. Agora, tem uma coisa interessante, nisso aqui. Que nós não falamos. E nós não falamos, por uma razão. tem uma palavra aqui, que define isso. E que nós jogamos fora, essa palavra, não jogamos fora. A gente não quer nem ouvir ela, porque o misticismo, pegou para ele. Que é cura. Cura interior. Cura. Cura. Cura interior. A santificação, é a cura interior. A verdadeira cura interior, é a santificação. Só que, o misticismo, pegou essa palavra para eles, e eles praticam a cura interior. Só que, como que eles praticam? Como é que é praticado isso? A cura interior. É praticado na base do, de técnicas, técnicas humanas. De guias. E quem é o guia? Que guia eles? A gente sabe, quem é. Então, na verdade, eles usaram uma palavra, legítima, para um fim, escuso. e nós, que temos, a palavra, correta, e o fim, correto também, a gente não pratica. E quando se fala, para a gente entender, nós, às vezes, falamos, ah, isso aí, é, eu não estou doente, eu não preciso, de cura interior, eu não preciso, de santificação. Por quê? Porque nós somos, hábeis, havidos, de orar por doenças externas, como fizemos agora, com o nosso irmão, com o nosso querido amigo, o Marcelo. Ah, pedimos a Deus, oramos a Ele, para que Ele entre, com o Seu poder, e a Sua graça, sobre o Marcelo, que também, é, foi Deus quem criou, e retire aquele tumor. Use a mão dos médicos, a medicina, a ciência, para curar o Marcelo. E a gente faz isso, de pronto. Agora, quantas vezes, a gente está doente, dentro de nós, doente mesmo, para a morte, e para a morte espiritual, para a morte eterna, e a gente, não clama a Deus, por cura, por libertação. quantas pessoas, saudáveis, no corpo, na aparência, mas estão doentes, por dentro, estão morrendo. Por que? Porque a gente, não aprende, a gente, o aprendizado, é difícil, é difícil, a gente pegar as palavras, o que que é cura? O que que é curar? O que que é uma pessoa doente? O que que é a doença? A doença, é um movimento, também, que está levando, para o estado, que é a morte. Quando a pessoa, está doente, a doença, está trabalhando, ela é um movimento, para levar, um estado, que é a morte. A morte, é o estado. e aí, nós não olhamos, para a Bíblia, e porque não olhamos, para a Bíblia, e a gente fica doente, por dentro, por dentro, igual aquela árvore, bonita, as folhas, estão verdes, mas você olha, por dentro dela, ela está, comprometida, e de vez em quando, desaba, uma dessas, grandes árvores, desaba, bum, lá em São Paulo, na cidade, mata pessoas, causa um estrago, tremendo, e eles vão lá, olhar, estava bonita, nunca imaginamos, que essa árvore, ia cair, mas por dentro, estava oca. De vez em quando, desaba, gente grande também, irmãos, pastores grandes, líderes grandes, e pequenos também, porque caia a árvore grande, mas também caia a pequena, só que quando a pequena cai, forma um estragozinho ali, na família, nos vizinhos, nos parentes, agora, quando cai uma árvore grande dessa, estraga um monte de coisa, e aí você vai ver, porque estava doente, estava doente, mas nunca buscou a cura, quantos de nós, irmãos, quantos de nós, já adoecemos, interiormente, na alma, no espírito, e clamamos a Deus, e o Senhor deu, a vitória, porque é Ele que dá a vitória, agora, uma outra coisa importante aqui, queridos irmãos, e irmãs, é que a santificação, este movimento, que vem de Deus, dentro de nós, não é um movimento, somente de Deus, e para Deus, e por Deus não, é uma cooperação, entre Deus e eu, Deus e você, Deus e o ser humano, enquanto que a salvação, é uma ação divina, unicamente, exclusivamente divina, conforme o apóstolo Paulo diz, para nós lá em Efésios, ele diz que, a gente estava morto, vocês estavam mortos, nos seus delitos, e nos seus pecados, mortos, Cristo veio e vive e ficou, o Senhor veio e deu vida, ressuscitou, espiritualmente, a gente que estava morto, e aí ele diz assim, pela graça, sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de vocês, para se gloriar, quer dizer, a salvação, é um ato, que começa em Deus, e termina em Deus, é dom, favor e merecido, a gente estava morto, a gente estava morto, então a gente só tem que agradecer a Deus, agora, quando, o defunto foi ressuscitado, quando ele recebe, a salvação e se levanta, levanta-te e anda, agora, agora começa o processo de santificação, arrancar aqueles tocos, que estão lá dentro de nós, que veio pela criação, como disse o apóstolo Pedro, não foi com ouro e nem com prata, que vocês foram compradas, resgatadas, da vossa vã maneira de viver, olha só, vã maneira de viver, que por tradição, recebesse dos vossos pais, mas com o que foi irmão Pedro, que nós fomos comprados, com o precioso sangue, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então preste bem atenção, nós fomos salvos, libertos, e agora, o Senhor quer arrancar aqueles tocos de dentro de nós, aquelas cepas, os maus hábitos, os maus costumes, aquelas coisas que, enfermam o ser humano por dentro, agora, neste processo, Deus me convida a participar, aliás, Ele não me convida, Ele me ordena, a participar, é, porque aqui é bem claro, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a santificação, ninguém, ninguém verá o Senhor, e aí, a gente está disposto, a entregar essa terra, para o Senhor produzir nela, fruto, da parte do Senhor, não tem problema nenhum, Ele vai sempre cumprir a aliança, mas da parte nossa, como é que está? Hein? Oh irmão Olívio, mas do que, o que que adoece mesmo? Do que que eu preciso ser santo, ser santa? Eu sou uma pessoa correta, não, estou dentro da média, olha o que Ele diz, no versículo seguinte, você está com a Bíblia aberta? Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, versículo 15, tem de cuidado, olha, tenha cuidado, de que ninguém, de que ninguém se prive, da graça de Deus, olha só, se privar da graça, de que nenhuma raiz, de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muito se contamina, está aqui, olha, raiz de amargura, é uma das coisas, que, é preciso arrancar, aquele toco, que está lá dentro, aquela cepa, amargurado, gente amargurada, gente pede limão, lá dentro, que fica, contra tudo, e contra todos, é igual a gente, quando, quando o Covid, pega, não tem comida boa, tem de cuidado, diz o Senhor, diz o Espírito Santo, para nós, tem de cuidado, de que ninguém, se prive, da graça de Deus, dá uma olhada, meu irmão, dá uma olhada, minha irmã, se você, não está privado, desta graça, a gente, quer ir para o céu, a gente, quer ver a face, do Senhor, a gente, está aqui, no culto, de terça-feira, para aprender, nós, queremos, ser uma igreja, avivada, queremos, o avivamento, e o avivamento, começa, por nós, pelo interior, nós, a conscientização, de quem eu sou, então, tem de cuidado, de que ninguém, se prive, da graça, de Deus, e de que, nenhuma raiz, de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos, se contaminam, um pai, amargurado, irmãos, contamina, a família, um pastor, amargurado, contamina, a igreja, um patrão, amargurado, contamina, a empresa, um líder, amargurado, ele, contamina, a liderança, não tem como, e você, pega de longe, quando a pessoa, está amargurada, o outro dia, eu fui, nós fomos, mal atendido, por uma pessoa, mas, muito mal atendido, e a pessoa, reclamou, eu falei assim, deixa, ela, não é com a gente, não é com a gente, mas, como atendeu a gente, não, não, nós, fomos mais uma, de suas vítimas, mas, na verdade, a vítima, é ela, ela, está amargurada, ninguém sabe, o que está passando, no coração, dessa pessoa, ninguém sabe, agora, nós, irmãos, que estamos, dentro da igreja, Assembleia de Deus, que, vai fazer, 100 anos, aqui no Brasil, a gente tem, Bíblia, a gente tem, teologia, teologia, faz a gente, pensar, teologia, não esfria, a igreja, em ninguém, pelo contrário, a falta dela, é que, faz isso, esfriar, ah, meus queridos, irmãos, minhas queridas, irmãs, quando nós, chegarmos lá, no céu, e nós, vamos chegar, pela graça, o Senhor, Jesus, vai dizer, para a gente, o Senhor, Jesus, vai dizer, para a gente, assim, aliás, Ele não vai dizer nada, porque o Senhor, o Senhor, não vai precisar, dizer nada, para nós, só o olhar, dEle, já diz tudo, e aí, Ele vai dizer, nós vamos dizer, é, como eu deixei de aprender, como eu deixei de aprender, olha o que diz o 16, ninguém seja devasso, ou profano, como foi Exaú, que por uma refeição, vendeu o direito, de primogenitura, pega a palavra devasso, devassidão, pega esta palavra, que a Bíblia fala, de profano, profanar, enquanto que a palavra, santificação, vem lá, da raiz, do sacerdotismo, sacerdote para ser santo, ele tinha que passar, por uma série de ritual, e o profano, quem era? Era alguém, que virava as costas, para Deus, era o pagão, era o idólatra, era o incrédulo, era alguém, que diz assim, que é, as coisas de Deus, como aconteceu, com Exaú, estava com fome, trocou, a primogenitura, por um prato de comida, por uma sopa, quer dizer, desprezou, ele, ele nem imaginava, o que seria, ser um primogênito, aí, quando, a herança, quando ele veio, para receber a sua herança, não, você não é mais um primogênito, você virou as costas, irmão, já pensou, você está dentro de uma igreja, ouvir hinos, ouvir pregações, o pastor, toda terça-feira, se esmera, os cânticos, o aconselhamento pastoral, que pastor, vive a vida inteira, dando conselho, pega o microfone aqui, é conselho, vai na casa, é conselho, é oração, e você ouve tudo isso, e vê tudo isso, e daqui um pouco, a morte chegar, e a gente ir para o outro lado da vida, sem Deus, sem salvação, Deus o livre, Deus o livre, não, que Deus nos livre, que Deus nos livre, que Deus nos, tenha misericórdia de nós, aí ele diz, depois, como bem sabeis, ele estava falando para a gente, que sabia, querendo ele ainda, herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar, de arrependimento, embora com lágrimas, eu tivesse buscado, ah, pensou, chorou, chorou, mas não, porquê, porque não se, não quis ser curado, do seu orgulho, da sua ira, eu já falei aqui, mas vou falar de novo, porque é para nós, que a gente está falando, é um culto de ensino, por volta do terceiro século, o segundo, terceiro século, quarto século, da era cristã, vocês deveriam estudar isso, deveriam estudar, quando você pega, por exemplo, um Agostinho de Ipona, com aquele livro, um livro grosso, de confissões, você vê como que era, como os cristãos, viviam naquela época, quando você pega, um historiador como esse, você vê como que era, e aí, tem um camarada, no terceiro século, já virando, uma pessoa chamada Evagrio, Evagrio do Ponto, esse camarada, era um crente, e foi ele que, orando, buscando, ele, sistematizou, os sete pecados capitais, palavra capital, é cabeça, aquele que vai na frente, aquele que lidera, e ele escreveu, os sete pecados capitais, e ele começa, dizendo, que isto, é a enfermidade, do ser humano, isso causa, enfermidade, e só tem um jeito, de vencer, esses sete, pecados capitais, que é, a santificação, o primeiro, é o orgulho, o orgulho, adoece a gente, irmãos, a pessoa orgulhosa, é uma pessoa doente, doente, está doente, lá no interior, o físico, pode estar muito bem, mas no seu interior, é doente, uma pessoa orgulhosa, é doente, e o que é o orgulhoso? É aquele que faz, um conceito elevado, dele mesmo, eu sou, eu posso, eu faço, não tem ninguém, que manda em mim, sou dono do meu nariz, aquela, tipo de pessoa, teimosa, o orgulho, gera idolatria, brigas, contendas, exclusividade, como é difícil, lidar com uma pessoa orgulhosa, qual é a cura? Ou ser humilde, o contrário, é a humildade, e a humildade, nasce aonde? Na santificação, reconhecer, o que é humilde? A palavra humilde, vem de humus, de terra, é eu reconhecer, que todos nós, viemos, da mesma matriz, da terra, embora, com posições elevadas, mas viemos, do mesmo extrato, humilde em isso, é olhar para o irmão, para a esposa, para os filhos, e reconhecer, que eles tem, o direito, de ser amado, de ser, compreendido, inclusive, nas suas fraquezas, o orgulhoso, não olha isso, o orgulhoso, ele está doente, a gente fica bravo, com o orgulhoso, mas o orgulhoso, ele está doente, por dentro, é uma árvore, que está louca, por dentro, e aí ele diz, que o segundo pecado, é a capital, é a ira, ora, não precisa nem dizer, toda pessoa irada, é uma pessoa doente, emocionalmente doente, é uma pessoa, que não consegue, ser provocada, não é, qualquer provocação, não deixa ela, cheia de razão, e a provocação, irmãos, do outro, só serve para tirar, o que está dentro de mim, eu fui uma pessoa, muito irada, e todo irado, é orgulhoso, e todo orgulhoso, é irado, é dissimulado, é mentiroso, ou seja, o caráter dele, é pequeno, e quando o nosso caráter, é pequeno, quando o nosso caráter, é menor, do que o nosso, a nossa santidade, a nossa, a nossa resolução, o que acontece, nós cedemos, nós cedemos, quem nunca ouviu falar, da palavra, curiosidade, o que que é o curioso? Curioso, é aquele que, ele quer descobrir as coisas, mas não é para, para, para louvar a Deus, é por pura satisfação, então o curioso, ele é o camarada, que se mete, nas maiores e rascadas, oh meu querido, obrigado, 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 quando o caráter, é menor, do que a curiosidade, nós temos problema, nós cedemos, sempre, a curiosidade, e a curiosidade, leva sempre, às tentações, foi como Adão, o caráter, de Adão, era menor, do que a curiosidade, a curiosidade, ficou agigantada, em cima do caráter dele, e ele foi lá, e praticou o mal, agora, quando o nosso caráter, é forte, é maior, do que a curiosidade, a curiosidade, a tentação, bate nele, e cai por terra, então, nós temos que, fortalecer, o nosso caráter, e o nosso caráter, só é fortalecido, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é reconhecer, reconhecer, as tentações, e aí, ele, ele fala, do outro pecado, que é, a cobiça, terceiro pecado, é a cobiça, é o desejo, de ter, sem precisar, a cobiça, ora, meu irmão, ora, minha irmã, tudo, vai ficar nesse mundo, tudo, tudo, Eclesiastes, diz, que tudo, vai ficar na terra, tudo, que é terreno, na terra, vai ficar, e aí, Paulo, diz, que existe, dois corpos, um terreno, e um celestial, e aí, provérbio, diz, que tudo, que é da terra, na terra, ficará, inclusive, o corpo, terreno, vai ficar, nós, vamos sair daqui, com a alma, e o espírito, se for redimido, se estiverem redimidos, se não estiverem, nem na terra, fica, vai para baixo da terra, então, qual é a nossa, a nossa caminhada de fé aqui, qual é o nosso propósito, dessa caminhada de fé, se não é encontrar Deus, irmãos, então, o que é que nós estamos fazendo aqui? E se estamos fazendo aqui, e queremos encontrar Deus, é necessário olhar para a sua palavra, que diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual vocês não me verão, está muito bom receber as bênçãos, ter pregador, com chave de casa, de carro, é bom, porque as vezes na fé, a gente vai lá e ora, mas irmãos, casa, carro, vai ficar aqui, embora a gente necessite, Deus sabe, porque o Senhor, Ele falou que, buscar em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, isso que nós necessitamos, é acréscimo de Deus, Deus sabe que a gente precisa, e quando conseguimos, por graça de Deus, é muito bom, se você está ganhando, se você tem, seja feliz, mas não perca o objetivo, o litio, que é, morar no céu com o Senhor, que um dia tudo vai ficar, não tem como, e aí o quarto pecado, é a inveja, ele diz que a inveja, é o pecado feio, é o pecado que ninguém confessa, mas a inveja, é fruto, da doença, que está lá dentro da gente, se o cobiçoso, o avarento, é aquela pessoa, que ele é descontente, pelo que ele tem, quanto mais tem, mais quer, e ele não fica contente, o invejoso, ele é caracterizado, pelo descontentamento, de quem ele é, ele é sempre o mais feio, o mais bobo, o mais preterido, o pastor gosta mais daquele, do que de mim, e assim, ele quer viver, a vida dos outros, quando nem a dele, ele consegue viver, isso é uma doença terrível, e quantos de nós, quantos dentro da igreja, que tem inveja, como arrancar essa coisa, lá de dentro, pela santificação, pela santificação, o trabalho do Espírito Santo, é em nós, mas é em nós, e a gente tem que deixar ele produzir, esse é um trabalho, do Espírito Santo e meu, e aí para terminar, o orgulho, a ira, e sua doença, gente, a cobiça, a inveja, aí vem a luxúria, pensamentos, poluídos, essa carga erótica, pornográfica, que o mundo passa, que as crianças estão, desde pequenininhas, já sendo adotadas na escola, na maioria da escola, tem professores bons, tem mestres bons, ensinando verdadeiros princípios, mas tem cada bicho do diabo, ali dentro das escolas, para ensinar, os nossos filhos, os nossos netos, que eles vão ter que prestar conta, um dia diante de Deus, e não contente somente, de dar esse tipo de aula, eles escrevem, e filhos do diabo, e rustido, nos governos municipais, estaduais e federais, eles vão lá, e adotam isso, e as crianças estão sendo, doutrinadas, desde pequena para isso, a luxúria, é um dos pecados, mais comprometedores, que tem, e na igreja também, nós não somos imunes, é preciso pedir para Deus, para proteger nós, e nos guardar, e nos ajudar, e dar força para o nosso caráter, para a gente resistir, esse tipo de coisa, temos que pedir, outra coisa, não tem idade, não tem título, não tem posição, dentro da igreja, a gente fala só para os membros, não, 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 tem gente grande, comprometida também com isso, porque a tentação, não vai lá bater na porta, só do pequeno, vai bater na porta, do grande também, e não é o título, que vai me resguardar, e nem a minha posição, o que vai me resguardar, é a graça, que eu tenho de Deus, sobre a minha vida, para dizer não, o outro pecado que ele fala, é a glutonaria, a glutonaria, é a, ser dominado pelo alimento, é fazer um culto ao alimento, quando na verdade, Deus, ele jamais queria, que alguém fosse doente, pela comida, e ter um monte de gente, adoecendo pela comida, não só pela quantidade, mas também, pela, má qualidade da comida, então, a glutonaria, a, a, o desprezo, pelo corpo, que a gente acha, que esse corpo, não vale nada, mas quando ele adoece, a gente corre para o médico, a glutonaria, é algo que a gente, precisaria de muito tempo, para explicar, hoje, há um culto a comida, há um culto, um verdadeiro culto, e não é por acaso, que no paganismo, eles usavam realmente, comida nos cultos, cultos, com comida, e o último pecado, que o Evagro, diz que adoece a gente, a preguiça, a preguiça, e aí, a gente olha, e, até ri, porque o, o preguiçoso, ele é definido, como aquele, que não é muito dado, ao trabalho, é aquele indivíduo, que, que não consegue, trabalhar, tal, é até, é até, hilárico, né, se você pegar um dicionário nosso, e dar uma olhada, no preguiçoso, na preguiça, a definição, só que tem uma coisa, teologicamente, biblicamente, é grave, porque, o preguiçoso, não é somente, alguém que é indisposto, para o trabalho, mas, é indisposto, para buscar a Deus, para a santificação, para isso, para se entregar a Deus, para arrancar, esses tocos, dentro da gente, que, às vezes, há muito desses tocos, que somente, é o dia que nós formos, com Jesus mesmo, teimosia, azedo, não é por acaso, que às vezes, as pessoas, vão lá, para o hospital, a gente tem um amigo, que trabalha no hospital, há muito tempo, o Zeca, José Caldeira, todo mundo que conhece, e o Zeca, conta de uma irmã, que foi para o hospital, e estava sofrendo, sofrendo, e ele foi lá, visitar essa irmã, porque ele é técnico, ele teve que fazer um procedimento, e aí, a irmã, ele começou a falar com a irmã, a irmã pediu para ele orar, quando ele foi orar, o Espírito Santo, falou para ele, e disse, ela não vai sair daqui não, só que ela precisa se acertar, ela precisa pedir perdão, e aí, ele disse, sua irmã, eu vou entregar, o que Deus me mandou, a senhora precisa, a senhora não vai sair daqui, Jesus disse que a senhora, vai recolher a senhora, mas a senhora, está dando uma chance para a senhora, para a senhora, se perdoar, essa irmã, começou a chorar, chorar, o Zeca disse, que no outro dia, fez fila no quarto dela, filha, filho, gerro, e tal, vizinho, parente, e aí, cada um, ela pedia perdão, ela pedia perdão, ela pedia perdão, chorando, chorando, quando limpou ela toda, o Senhor pegou, e lhe recolheu, e levou ela para o céu, isso é misericórdia irmãos, isso é misericórdia, mas será que para todos, porquê que o Senhor, deu a chance para essa mulher, e alguns morreram, dos seus pecados, eu não sei, eu não sei porquê, mas Deus olhou, para o coração daquela mulher, e, resolveu dar para ela, uma chance, lá no quarto, isso é porquê Ricardo, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, resposta para isso, e para outros, Deus não dá, bom, eu não sei, se eu estou, com tanta moral assim, diante de Deus, para Ele me, nós não sabemos, então se a gente não sabe, irmãos, é bom se acertar agora, vamos ficar em pé, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém, verá o Senhor, ninguém, ninguém verá o Senhor, eu penso, que isso é muito, é de muita responsabilidade, eu quero ver o Senhor, quantos querem ver a face, daquele que salvou, todos nós, irmãos, todos nós, mas para ver a face dele, a gente tem que, se entregar a ele, o Adão se escondeu, o Adão cometeu pecado, e ele fez, exatamente o contrário, ao invés de ir para Deus, e confessar, ele se escondeu, e a gente reproduz, esse ato do nosso pai, parece, parece até que somos filhos, a gente peca, e aí fica mentindo, fica se escondendo, fica, não queremos ir na presença do Senhor, e dizer assim, Senhor eu estou doente, a minha alma está doente Senhor, meu espírito está doente, me cura, por favor me ajuda, arranca esse toco, e aí o Espírito Santo, vai dizer assim, faz jejum, faz propósito, faz, faz propósito, irmãos, eu sou casado há 41 anos, vai para 42 anos, e a Ana viaja por aí comigo, chegamos ontem, e eu estou indo, essa madrugada novamente, para o Oeste Santa Catarina, que agora, começa a se abrir, esse ano, eu já fui quatro vezes, para o Oeste Santa Catarina, estou indo, a quinta vez amanhã, e ela, na maioria das vezes, vai comigo, Ana, e, e ouve eu pregar, ouve eu ensinar, e um dia ela, um outro dia, ela chegou para mim, ela falou assim, Olívio, eu vou fazer um propósito, é, é, vou fazer um propósito, tu pregou essa noite, sabe que, Deus falou comigo também, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um propósito, de ler todo dia, um livro, um capítulo de provérbios, e pedir para o Senhor, que Ele me dê, graça, paciência, que Ele me ajude, eu oro, mas eu vou fazer esse propósito, e começou a fazer esse propósito, e ela diz assim, Olívio, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, a gente pensa que isso não funciona, eu disse, funciona assim, minha companheira, funciona assim, funciona, e é interessante, eu fico olhando, eu prego para tanta gente, profetizo para tanta gente, e a mulher andando com a gente, vivendo com a gente, 40 e poucos anos, faz o propósito, eu disse, faz o propósito, porque, não é irmão, às vezes está muito bem, nós vivemos muito bem, a família nossa está bem, está tudo bem, como disse uma pessoa, para mim, meus filhos não bebem, não fumam, estão na igreja, servindo a Deus, estão com saúde, tem aonde morar, tem tudo, mas nós não sabemos, o dia de amanhã, foi o que eu falei para ela, nós não sabemos, o dia de amanhã, porque nós temos netos, a gente não sabe, eu não falo do filho, de ninguém irmãos, eu não conto piadinha, do filho de ninguém, tem muita gente, fazendo gracinha, porque a gente não sabe, ah, o meu filho tão criado, e os netos, que estão vindo aí, e os netos, que a gente ama, tanto quanto o filho, então, a gente precisa, irmão, olha, eu não digo desesperadamente, mas, de maneira ordenada, buscar ao Senhor, porque nós estamos vivendo, os últimos dias, e eu, como ensinador da palavra, tenho por dever, exortar a igreja, nesse sentido, inclina a tua cabeça, então, meu irmão, minha irmã, não sei se você, quer vir aqui na frente, né, nós estamos, em restrição, mas, se você quiser, vir aqui na frente, fecha os teus olhos, não olhe para quem, está vindo aqui na frente, mas, se você quiser, pedir ao Senhor, essa cura, essa cura, que você tem lutado tanto, com esse vício, com esse tipo, não olha para cá não, fecha os olhos assim, se você está tudo bem, se você não quer vir aqui, não olhe para quem venha, ore, ore apenas, querido Pai, o Senhor conhece, cada um de nós, cada um de nós, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o que está lá dentro de nós, e o Senhor sabe, como arrancar, esse cepo, de dentro de nós, Senhor, e a sua palavra, é muito clara, para nós, nesta noite, Senhor, seguir a paz, com todos, e a santificação, se não, a gente não vai ver o Senhor, e nós queremos ver o Senhor, e o Senhor, que está vendo nós, todo dia, tem prazer, de nos abençoar, ó Pai, ajuda, cada um de nós, me ajuda Senhor, me ajuda, eu te peço sempre, me ajuda, me ajuda, a ser um ser humano, ser um ser humano, mais abençoado, ajuda, meus companheiros, ajuda, o pastor, dessa igreja, ajuda Senhor, cada um de nós, nos dê consciência, consciência, autodomínio, faz aumentar, o nosso caráter, Pai, ó querido Deus, e Pai eterno, por Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, amém, Senhor, amém.